Deu ruim para um estelionatário na hora que foi tentar aplicar um golpe numa agência de veículos aqui em Patinga. De acordo com a Polícia Civil, o caso é o seguinte, esse homem que tem 33 anos chegou à agência de veículos e perguntou para o funcionário qual carro ele poderia financiar sem dar a entrada. Aí o funcionário pediu o documento dele e ele mostrou a foto de uma carteira de habilitação na tela do celular. O funcionário então conferiu a foto da pessoa, se batia com a identidade dele e também o nome. Na hora que checou o nome, viu que se tratava de um colega, também funcionário da agência de veículos. Então a vítima foi chamada e acionou a Polícia Civil. Na hora que os policiais chegaram, a vítima disse que não conhece o homem, nunca passou documentação nenhuma para ele. Ele foi preso então e foi feita a vistoria nele e foram encontrados esses documentos todos aí. Cartões bancários, também contratos com bancos, identidades de outras pessoas. Ele foi preso então e encaminhado para o presídio. Cartões bancárias Amém.